Olá pessoal, aqui é o Douglas do blog Carabinas de Pressão. Vamos cronografar hoje os principais chumbos que estamos utilizando nas experiências do canal, ok? Então, ignorem a medição Joule, vamos ficar apenas nos metros por segundo, ok? E para não perder tempo não vou ficar alterando a gramatura do chumbo. E para não perder tempo não vou ficar alterando o chumbo. E para não perder tempo não vou ficar alterando o chumbo. É isso aí pessoal, valeu!